Gente, eu acho que eu já passei umas mil vezes na frente desse lugar e eu nunca entrei E eu já vou entrar e vou compartilhar com vocês a minha experiência também O ambiente é lindo, gente É que o espaço que eles têm aqui pra você tomar um café da manhã Eu tava morrendo de vontade de provar, se chama Lady Babica E eles vendem coisas super gostosas As coisas que eles colocam aqui, tanto na vitrine deles, quanto aqui dentro pra vocês Tá escolhendo também coisas super, super de dar água na boca Pra começar, eu pedi esse chá, gente, que eu achei super diferente Que é de coco com maracujá Isso sim, eu nunca provei na minha vida Pedi esse outro bolinho que é feito com amêndoas e ameixa E o Babica de amêndoas e canela Esse local aqui se chama Lady Babica E é bem o nome desse prato aqui Esse daqui é um pãozinho típico judeu Geralmente é um tipo de doce que está muito presente na mesa de sobremesas dos judeus Nas épocas comemorativas É tipo uma massa, um pãozinho É todo trançado Tem alguns que vêm com recheio, outros não Eles vendem com chocolate, de amabola Esse daqui que eu peguei de canela com amêndoas Eu fiquei super curiosa porque a minha amiga falou muito, muito bem desse lugar Não só desse lugar, quanto do Babica Maracujá e coco Nossa, ele tá gostoso Vou começar com esse bolinho aqui Nossa, que molinho que ele é, gente Olha só Ele é bem cremoso, leva um creminho no meio Com a fruta, eu achei que ia ser só um muffin, um bolinho Mas é bem cremoso É praticamente uma massa feita com farinha de amêndoa Isso aqui tem um sabor maravilhoso de amêndoas Essa parte aqui de fora, olha, é bem crocantezinha Nossa A base dele, ele é bem crocantezinha Forma uma crostinha, tanto embaixo quanto na lateral E essa parte de dentro, super cremosa Maravilhoso, gente Olha, não tem erro Não tem erro mesmo Parece ser bem leve Uma massa de um pãozinho E a gente, o Babica cortado ao meio Dá pra ver tudo ele trançadinho por dentro Eles colocam o recheio Depois eles trançam E colocam numa forminha, né? Nesse caso, fazem o Babica individual, né? Se vocês procurarem na internet vão ver receitas Do pão, né? Ele grande, servido de uma outra forma É igual um pãozinho adocicado Pão de boca cheia É como se fosse, assim, um pãozinho recheado doce Tipo assim, a rosca húngara É rosca húngara que se diz, né? Que é enrolado Pois assim, é nesses estilos E tem um recheiozinho, ó, de canela aqui Adocicado Tá bom, viu, gente? É um pãozinho doce gostoso Nada assim de outro mundo Por ser algo típico da cultura, né? Interessante pra provar, viu? Mas o primeiro que eu provei Tá muito mais gostoso Acabo de sair do Lady Babica, gente Que fica aqui na Calha Henrique Granados Esquina mesmo, quase, ó Com a Avenida Diagonal E bem ali ao lado, gente Ali tem outro lugar Que se chama Greenberry Também que vendem coisas muito, muito gostosas Agora, pra quem estiver buscando Algum lugar, assim, um pouquinho mais econômico, né? Pra tomar um café da manhã Mas ainda assim, super, super gostoso É aqui na esquina, ó Esse lugar aqui que se chama Vivari Eles vendem umas coisas super gostosas Os croissants maravilhosos também Mas, olha Esse Lady Babica me surpreendeu O sabor, eu achei, assim, incrível E falando de preços, né? Quanto foi que eu gastei? Eu gastei no valor de R$13,90 Nesse café da manhã O chá, ele ficou em R$3,50 O Babica de Canela foi R$4,50 E o Cake Breton Que é aquela tortinha, né? Que tava uma delícia, gente Que delícia aquilo Ela foi R$5,90 Geralmente as pessoas que vêm fazer turismo aqui em Barcelona Elas acabam focando mais no bairro gótico, né? Na parte central Que também está ali as Ramblas O porto também de Barcelona Só que tem um bairro, gente Que eu também acho ele incrível Que é esse daqui onde eu estou Que se chama El Born E por que eu super recomendo visitar o bairro de El Born? Gente, é porque é um lugar super incrível Com lugares bem interessantes pra conhecer Além disso, vários pontos turísticos E uma oferta gastronômica incrível E hoje eu vim aqui pra esse bairro Porque eu quero visitar o Museu Moco Gente, eu acho que eu já passei umas mil vezes Na frente desse lugar E eu nunca entrei E hoje eu vou entrar E vou compartilhar com vocês a minha experiência também Bom, já quero aproveitar pra pedir pra você Que estiver gostando do vídeo Que se inscreva no canal Deixa o like E também me sigam lá no Instagram Quero aproveitar também Pra agradecer a Thaís Usman Que ela veio pra cá Pra Barcelona fazer turismo E ela me enviou um Valeu Como forma de agradecimento Pelo conteúdo que eu compartilho aqui com vocês No YouTube Thaís, muito obrigada Um super beijo E um abraço pra você Espero que você tenha desfrutado Um montão Barcelona Pra quem não conhece o que é o Valeu É uma ferramenta que o YouTube disponibiliza E que fica bem aqui embaixo Tem a forma de um coraçãozinho É só você clicar lá Quem quiser, né? Claro, é de forma voluntária Sejam livres O Museu Moco Ele fica aqui nesse edifício histórico Aqui do bairro do Born Gente Um edifício super bonito E além disso aqui, ó Tem uma escultura aqui Uma obra de arte Que fica aqui de forma permanente também E essa obra de arte Ela foi feita por Brian Donnelly Mais conhecido como Coles É um artista americano Com um estilo próprio e único Além disso, ele também é muito perfeccionista Em tudo aquilo que ele faz e cria E pra quem tiver um pouco de curiosidade Pra querer saber quem é Coles Eu vou deixar o link aqui embaixo Na descrição do vídeo É mais assim É modo informativo Pra quem tiver curiosidade E quiser conhecer um pouco mais Das obras E como é ser artista Pra quem não quiser fazer a visita ao museu Pode entrar aqui nesse pátio interior Daqui do museu Que fica aberto Entra por ali Esse pátio aqui O acesso é gratuito E podem fazer fotos por aqui Tudo O que é o Museu Moco? Bom, é um museu de arte moderna Bom, é pra aquelas pessoas que gostam de arte Então é um museu que reúne várias obras De artistas que estão espalhados pelo mundo Artistas que se expressam através da cultura e da arte E pra poder visitar ele Vocês podem comprar a entrada Tanto aqui pela internet Pela internet eu consegui um preço assim Bem econômico Assim, mais econômico que eles têm Foi R$14,95 Mas tem outros preços também Tem de 17, 18 euros Pelo que eu percebi Dependendo do horário É o preço Eu entrei aqui às 10 O horário que abre E foi R$14,95 E o que eu achei do museu? Bom, gente Ao entrar vocês vão ter acesso A algumas obras de arte Pra quem gosta de arte Esse tipo de museu Arte moderna De vários artistas Interessante No começo assim foi mais ou menos Eu achei assim Eu esperava até um pouco mais Na verdade Aí você faz a visita aqui nesse primeiro salão Aí depois você sobe por aqui Aí eles têm outra área de exposição também E depois eles também têm um outro espaço Que é pra experiência imersiva E também obras em formato digital também, né? Ou seja, tem um pouquinho de tudo aqui As minhas conclusões, né? Se vale a pena Depende Depende se você gosta muito de arte Se você está com tempo Você está disposto a gastar isso Do 14 a 18 euros Pra entrar aqui nesse museu Eu na verdade esperava um pouquinho mais Embora a experiência imersiva Eu achei assim Bem interessante Rapidinho Você faz ela num curto período de tempo Tem muita gente também Então fica um pouco complicado Pra fazer fotos Mas as fotos que eu consegui fazer Eu vou colocar lá no Instagram Depois vocês vão lá Me seguem pra verem as fotos Um lugar bonito e interessante Aqui por fora A experiência imersiva super legal Só que assim Em questão de arte, obras Assim, eu não sei Não me chamou muita atenção, não Essa é a minha conclusão daqui Então assim Vocês podem perguntar Karina, então vale a pena? Tipo assim Se eu tiver que pontuar de 0 a 10 Eu pontuaria assim Tipo uns 5,5, 6 Na minha experiência Mas vai de cada um Tem pessoas que pode ser Que gostem mais, né? Eu acho que eu não sou muito arteira, não Então fazia muito tempo Que eu queria entrar nesse museu aqui Pra conhecer Entrei hoje Eu já aproveitei pra compartilhar com vocês A minha opinião A minha experiência Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Que tenha sido útil Pra vocês também Que estiverem vindo pra cá Estão na dúvida Se vão vir aqui nesse museu Se querem conhecer E se não quiserem entrar Pra ver as exposições Como eu falei O pátio aqui Ele tem acesso livre Pra vocês entrarem e fazer foto Bom, e é isso, gente Se vocês gostaram do vídeo Já deixa o like Se inscreva no canal E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau